Bom dia pessoal do canal, mais um vídeo aqui, hoje vou fazer a adubação aqui nas prédios da alfaça americana As prédios da alfaça aqui está quase com 1,5 Como alguns cresceram, tem alguns que já estão pequenos Pensa que esse aqui e aquilo ali, que eu fiz o vídeo para fazer umas mudas Nossa adubo já está aqui A cinza com o esterco da galinha curtida Como os pés da alfaça já estão tomando conta da leira, aí eu vou colocar o adubo no meio da carreira, no meio dos dois pés Aqui já é um canteiro dos pés da alfaça E repolho A quantidade tem que ser pouca para não prejudicar os nossos pés da alfaça Como esses aqui já estão quase com medo, eu vou colocar uma quantidade maior do que eu costumo colocar E aí E aí E aí E aí E aí Depois é só regar bastante para a planta absorver os nutrientes rápido, né Depois a gente está perto da colheita E aí Aqui é 10 dias, mas ao menos já vamos colher esses pés da alfaça Tem um pé de machixe aqui, que está tomando conta do leirão Isso aqui é o pé da alfaça americano pendoado Esses quatro pendoaram Esses quatro pendoaram